Aí é um litrão de cueca a noite todinha dentro do bornoto e para a caçada eu já tenho tomado já mais um litro e meio, dois litros é a noite todinha, botando por cima, sabe as bandas voando eu passo a noite todinha doido de pedra dentro do mar Tá vendo? Aqui meu filho, olha Ei, tô dizendo que eu sou uma da sombra da manhã é de três pra lá, olha Olha Bora, ela queria tomar uma maizinha, olha Manda aí dizer no grupo aí que o seu rei tá mal assombrado agora tem coisa, mas eu não mato nem, eu tô comando, não como não coma pra eu ver, o machado você vai ver, amanhã escuta o resultado, olha A cachorra sentindo outro Ah, mal Soltar, né Deu três, hein? Deu três macuadas. Tá começando, está gemendo aí. Hummm. É pau e é só coisa boa mesmo. E chocolate para as crianças, olha. Já tá começando. Forte abraço, valeu aí. Tchau.